Aula 1 – Organizando a dispensa Ana, queria reorganizar a minha dispensa. Oh, é uma ótima ideia. Manter a dispensa organizada pode ser muito útil. Exatamente. Ultimamente tenho lutado para encontrar coisas. Compreendo isso. Uma dispensa desorganizada pode ser bastante frustrante. Sim, e também posso etiquetar os recipientes para poder encontrar coisas facilmente no futuro. É uma sugestão maravilhosa. Rotular os contentores vai torná-lo muito mais simples. Acho que vai fazer uma grande diferença. Quero poder localizar itens rapidamente. Absolutamente. A organização adequada e a rotulagem podem poupar muito tempo e esforço. Estou ansioso para resolver tudo. Será um projeto satisfatório. Lição 2 – Aproveitando a estadia Ana, ouvi dizer que vais viajar em breve. Sim, está certo. Estou muito ansioso por isso. Vou ficar no encantador resort durante uma semana. Isso soa encantador. Espero que tenham um tempo fantástico. Obrigado. Tenho a certeza que o farei. O resort é altamente recomendado. É ótimo ouvir isso. Tenho a certeza que os alojamentos serão de primeira qualidade. Espero certamente que sim. Estou realmente ansioso pelo relaxamento. Aproveite a sua estadia. Certifique-se de tirar muitas fotos para partilhar quando voltar. Aula 3 – Assuntos de confidencialidade Ana, tenho um assunto delicado que gostaria de discutir contigo. Claro, John. Estou aqui para ouvir. É sobre um projeto confidencial em que tenho trabalhado. Percebo. Garanto-lhe que tudo o que partilhar permanecerá confidencial. Agradeço isso. O projeto envolve algumas informações delicadas. Entendo. Fique tranquilo. Não divulgarei nada sem a sua permissão. Obrigado. Sei que posso confiar-vos isto. Absolutamente. A sua confiança em mim significa muito. Muito bem. Deixe-me dar-lhe os detalhes. Lição 4 O Palacete Ana, ouviu falar da mansão que acabou de ser vendida? Não. Olá, John. Não. Não o fiz. E quanto a isso? Tinha 98 quartos, 3 pistas de bowling, 30 casas de banho e 25 lareiras. Uau! Isso é uma propriedade e tanto. Não consigo imaginar o custo de manter algo assim. Aparentemente, foi vendido por mais de 5 mil dólares. 5 mil dólares. Isso parece incrivelmente baixo para uma mansão com tantas comodidades. Ah, isso faz muito mais sentido. Que propriedade extravagante. De facto. Pergunto-me quem precisaria de uma casa tão grande. Talvez um rico magnata dos negócios ou uma celebridade. Esses tipos de indivíduos têm muitas vezes gostos luxuosos. Verdadeiro. Vai ser interessante ver o que o novo proprietário faz com a propriedade. Lição 5. Mobiliário acessível. Ana, fui comprar móveis no fim de semana. Oh, como foi isso? Encontrou alguma coisa boa? Não. Na verdade, foi bastante agradável. Consegui encontrar algumas peças acessíveis com as quais estou muito entusiasmado. É ótimo ouvir isso. A compra de mobiliário a preços acessíveis pode ser um sucesso ou um falta. Eu sei, certo? Mas desta vez, tive sorte. A loja tinha alguns negócios maravilhosos. Fico feliz que tenha encontrado o que procurava. Mobiliar uma casa pode ser bastante caro. Absolutamente. Estas novas peças vão realmente animar o meu espaço de vida. Mal posso esperar para vos mostrar. Talvez possas vir aqui e dar-me a tua opinião. O nosso cliente necessita de envio expresso nesta encomenda. Podemos acomodá-lo? Absolutamente. Vou tomar as providências necessárias para uma entrega acelerada. Excelente. Vamos finalizar os detalhes do contrato para podermos prosseguir. Claro, tenho o último projeto pronto. Vamos rever os termos fundamentais? Sim, por favor. Quero garantir que capturamos tudo com precisão. Ok, o contrato especifica um prazo de seis meses com a opção da renovação. O preço parece-me bom. Concordado. E o calendário de entrega alinha-se com as necessidades dos nossos clientes? Sim, as opções de envio estándar de expresso estão claramente descritas. Perfeito. Acho que estamos prontos para que isto seja assinado e executado. Lição 7. Fitness e hábitos saudáveis. Tencionava voltar a fazer exercício regularmente. Isso é fantástico. Que tipo de rotina de exercícios está a pensar em experimentar? Estou a pensar em começar com um pouco de cardio ligeiro algumas vezes por semana. Deveria definitivamente experimentar. Cardio é uma excelente maneira de melhorar a sua forma física. Concordo. E sei que vai ajudar-me a sentir-me mais saudável no geral. Absolutamente. Desenvolver hábitos saudáveis pode fazer uma grande diferença. Exatamente. Espero que isto se torne uma parte sustentável do meu estilo de vida. Tenho a certeza que sim. Lembre-se de começar devagar e ser consistente. Certo. Um progresso lento e constante é fundamental. Estou animado para voltar a isso. Tenho notado algumas tendências preocupantes em torno da imagem corporal nos média ultimamente. Sim, infelizmente algumas mulheres continuam a sentir uma pressão imensa para serem extremamente magras. É muito preocupante. Deveríamos promover ideais mais saudáveis e inclusivos. Concordo plenamente. Todos merecem sentir-se confortáveis na sua própria pele. Exatamente. A obsessão por padrões de beleza irrealistas é tão prejudicial. Absolutamente. Temos de encorajar a autoaceitação e celebrar a diversidade. Definitivamente. É importante focar no bem-estar geral, não apenas na aparência. Sim, a verdadeira beleza vem de dentro. Deveríamos abraçar as nossas qualidades únicas. Absolutamente. Espero que possamos mudar a conversa para uma direção mais positiva. Lição 9. Feiticeira e humor Sabe, tenho o pior hábito de derramar coisas. O assério? Que tipo de percalço já vivenciou? Bem, outro dia estava a beber sumo e perdi completamente a boca. Ou não? Posso imaginar a confusão que deve ter causado. Foi terrível. Suco por toda a minha camisa, na mesa, em todo o lado. Ah, o meu Deus! Tenho a certeza que foi uma visão bastante divertida para quem estava a ver. Sim, tenho a certeza que proporcionou algum entretenimento às minhas custas. Às vezes sou tão desagentado. Bem, pelo menos podes rir disso. Acidentes como esse fazem parte da vida. Isso é verdade. Tento não me levar demasiado a sério. Tenho de ser capaz de fazer piada. Lição 10 Desporto e realizações Eu estava a ler sobre uma atleta feminina incrível outro dia. O Quem era? Em que desporto ela se destacava? Era Anika Surenstão. Voltava a sua atenção atlética principalmente para o golfe. Assim, conheço-a. Ela teve um enorme sucesso nesse desporto. Absolutamente. Ela dominou completamente o LPGA Tour por muitos anos. Isso é tão impressionante. O golfe requer tanta precisão e habilidade. Faz. E o facto de ela ter conseguido atingir esse nível de domínio é notável. Definitivamente. É inspirador ver as mulheres atletas atingirem as alturas do seu desporto. Concordo. As suas realizações são um testemunho da sua dedicação e talento. Lição 11 Compras online de material de escritório Já agora, já experimentou comprar material de escritório online? Não, não o fiz. É uma boa opção? Absolutamente. É tão conveniente. Pode encontrar uma grande variedade de produtos e comparar preços facilmente. Bem, encomendo coisas como papel para impressora, canetas, grampeadores e até alguns acessórios tecnológicos. Isso é ótimo. Acha que os preços são melhores online em comparação com os da loja? Sim, definitivamente. E a seleção é muito mais ampla. Normalmente consigo encontrar exatamente o que preciso. Hum, talvez eu tenha de experimentar então. Tem alguma loja online favorita que recomenda? Tive boas experiências com o website da Amazon e Office Depot. Ambos têm interfaces fáceis de navegar. Fantástico. Vou dar uma olhada. Obrigado pelas dicas. Não há problema algum. Deixe-me saber se tiver alguma outra dúvida sobre a compra de material de escritório online. Lição 12. Pequeno almoço e viagem. O pequeno almoço para levar é maravilhoso. A que horas devo solicitar? Isso é uma ótima ideia. Sugiro solicitá-lo por volta das 7 horas e 30. Perfeito. Isso deve dar-me tempo suficiente para chegar ao escritório. Excelente. Que tipo de artigos de pequeno almoço tinha em mente? Estava a pensar num sanduíche de pequeno almoço e algumas frutas frescas. Oh, isso parece delicioso. Um início de dia equilibrado e cheio. Exatamente. Tem alguma preferência sobre o tipo de sanduíche de pequeno almoço? Um, eu preferia um ovo e queijo no mufino inglês de trigo integral. Maravilhoso. Vou certificar-me de incluir isso. Gostaria que eu acrescentasse mais alguma coisa? Talvez um iogurte ou um mufino também, só para ter algumas opções. Percebi? Vou certificar-me de cobrir todas as bases. Este vai ser um excelente pequeno almoço. Lição 13 Arquitetura de Las Vegas O Hotel de Las Vegas tem uma réplica de 50 andares da Torre Eiffel. O Hotel Luxor tem o quê? Ah, o Hotel Luxor tem uma grande estrutura em pirâmide, não é? Sim, está certo. É um edifício de 30 andares em forma de pirâmide. Fascinante. Sempre quis visitar Las Vegas e ver a arquitetura única. É verdadeiramente único. Os hotéis lá ultrapassam realmente os limites do design. Posso imaginar que outras características arquitetónicas notáveis existem em Las Vegas. Bem, o hotel veneziano tem réplicas dos canais e gôndolas de Veneza. Uau! Deve ser uma visão fantástica. É como ser transportado para a Itália. Exatamente. E o MGM Grande tem uma enorme estátua de leão de bronze na entrada. Incrível! Las Vegas parece ser um centro de arquitetura criativa e capricho. Absolutamente. É uma festa para os olhos. Isso é certo. Lição 14 A estrada de ferro transcontinental A ferrovia transcontinental tem uma longa história no Canadá e nos Estados Unidos durante o século XIX. Com efeito, a construção da ferrovia transcontinental foi uma conquista monumental. Ligava as partes oriental e ocidental dos países, facilitando o comércio e as viagens. Absolutamente. Desempenhou um papel crucial no crescimento e desenvolvimento de ambas as nações. Definitivamente. Sabe quando foi concluída a primeira ferrovia transcontinental? Se não me engano, a primeira ferrovia transcontinental nos Estados Unidos foi concluída em 1869. Correto. A famosa cerimónia do Golden Spike marcou a conclusão. Fascinante. Adoraria saber mais sobre os desafios e inovações envolvidos na construção dessas extensas redes ferroviárias. Eu também. É um feito incrível de engenharia, considerando o terreno acidentado que tiveram de atravessar. Só consigo imaginar os obstáculos logísticos e técnicos que ultrapassaram. Um verdadeiro testemunho da ingenuosidade humana. Absolutamente. A ferrovia transcontinental é um símbolo de progresso e unidade. Lição 15. Preferências gastronómicas. É uma ótima ideia. Para que tipo de cozinha está com vontade? Hum, é uma escolha difícil. Estou a sentir vontade de experimentar algo novo e excitante. Ok, vamos ver. Que tal uma autêntica comida mexicana? Há um ótimo restaurante novo na cidade. Oh, mexicano parece delicioso. Adoro os sabores vibrantes e especiarias. Fantástico. Vou fazer-nos uma reserva. Tem algum prato específico de que goste? Sou um grande fã de tacos, mas também estou aberto a experimentar outras especialidades regionais. Excelente! O restaurante tem uma emenda diversificada com muitas opções. Talvez possamos partilhar algumas placas diferentes? Isso soa perfeito. Estou ansioso para explorar a profundidade da cozinha mexicana. Ótimo! Está resolvido então. Vou cuidar da reserva e podemos mergulhar em algumas novas aventuras culinárias. Estou muito ansioso por isso. Vai ser uma experiência gastronómica divertida e saborosa. Absolutamente! Será uma grande oportunidade para expandir o nosso paladar. Aula 16. Celebrando pequenas vitórias. Sabe, ontem comemorei uma pequena vitória. Foi muito bom. Ou, o que foi? Finalmente organizei as gavetas da minha secretária. Tem sido uma confusão há meses. Isso é maravilhoso! Pequenas vitórias são tão importantes! Absolutamente! São as pequenas coisas que se somam. Concordo! Tento celebrar essas conquistas, por menores que sejam. É um bom hábito de entrar. Mantém-te motivado! Qual é a sua próxima pequena vitória para a qual está a trabalhar? Quero finalmente limpar o meu armário. Está atrasado. Agradável. Vai ser tão refrescante. Sim, estou ansioso por isso. Atravessar pequenos obstáculos é muito satisfatório. Estou orgulhoso de ti por reconhecer isso. É uma mentalidade importante. Obrigado. Fico feliz que ambos apreciemos o valor das pequenas vitórias. Fui a cedência no fim de semana passado. Foi uma experiência incrível. Uau! Isso soa muito aventureiro. Gosta? Absolutamente. As grutas eram fascinantes e o desafio era emocionante. Experimentou alguma cozinha local enquanto lá esteve? Sim, eu fiz. Os pratos regionais eram deliciosos. Isso é ótimo. Explorar a comida local é metade da diversão de viajar. Concordo. Mergulhou realmente na cultura. Definitivamente. Qual foi o seu prato favorito que experimentou? O ensopado tradicional que serviam era incrível. Tão saboroso. Yum! Isso soa maravilhoso. Vou ter de acrescentar isso à minha lista de desejos. Recomendo vivamente. Toda a aventura de espeleologia foi inesquecível. Lição de Zotto. Entradas de design de produto. Acho que deveríamos ter mais informações sobre o design do produto. Isso parece justo. Que aspectos específicos tinha em mente? Talvez pudéssemos fornecer feedback sobre os esquemas de cores e layouts. Boa ideia. Isso ajudaria a garantir que está alinhadas com as preferências do cliente. Exatamente. E também podemos sugerir melhorias ergonómicas. Definitivamente. Usamos o produto diariamente para que os nossos insights possam ser valiosos. E também podemos sugerir que está alinhadas com as preferências do design das embalagens. Absolutamente. Penso que isso conduziria a um melhor resultado final. Concordo. Poderíamos também ter uma palavra a dizer no design das embalagens? Isso é um grande ponto. A embalagem é a primeira impressão. Precisamente. Deveríamos também propor algumas opções criativas. Parece bom. Vou juntar algumas ideias para partilhar com a equipa. Aula 19 Ajustando prazos Deveríamos também ponderar a possibilidade de ajustar alguns dos prazos? Isso é um ponto justo. Com que prazos específicos está preocupado? Alguns deles parecem excessivamente apertados, especialmente com as férias a aproximar-se. Entendo. A sobreposição com as férias pode causar alguns desafios. Exatamente. Queremos garantir que a qualidade não seja comprometida. Absolutamente. Relaxar um pouco essas linhas de tempo pode ser prudente. Concordo. Reduziria o estresse desnecessário para a equipa. Definitivamente. Vamos rever o calendário e propor alguns ajustamentos. Ótima ideia. Vou extrair os detalhes e podemos repassá-los juntos. Parece bom. Fico feliz em fornecer a minha opinião sobre uma linha do tempo realista. Excelente. Aprecio a sua consideração nesta matéria. Lição 20 Lenços aconchegantes Prefiro um casco-col longo e acolhedor com um padrão moderno ou cor sólida. É uma ótima escolha. Os lenços podem realmente elevar uma roupa. Absolutamente. Acrescentam calor e estilo. Concordo. Tem algum material ou tecido favorito? Costumo preferir casmer suave ou misturas de lã. São excelentes opções. São tão luxuosos e confortáveis. Definitivamente. Acho que também duram muito mais tempo. A qualidade sobre a quantidade é importante com os acessórios. Exatamente. Prefiro investir em alguns lenços de alta qualidade. Eu também. São um acessório tão versátil e prático. Estou ansioso para atualizar a minha coleção de casco-col. Lição 21 Explorando os desertos e pradarias Já alguma vez visitou os desertos e pradarias do Texas? Não, não o fiz. Como são eles? Os desertos são vastos, com dunas ondulantes e vegetação esparsa. Isso soa bem diferente das florestas exuberantes a que estou habituado. De facto. Já as pradarias são pradarias extensas. Fascinante. Que tipo de vida selvagem é que se pode encontrar nestas regiões? Pode avistar coiotes, coelhos e o icónico lagarto com os chifres do Texas. Uau! Isso é uma variedade bastante diversificada de animais. Adoraria vê-los um dia. É uma parte única e bonita do país. O pôr do sol é de tirar o folgo. Posso imaginar. Explorar os desertos e pradarias parece uma aventura. Certamente que sim. A vastidão e tranquilidade são bastante transformadoras. Estou intrigado. Talvez possamos planear uma viagem para lá juntos algum dia. É uma ideia maravilhosa. Terai todo o prazer em mostrar-vos as maravilhas do Texas. Lição 22. Abraçando a mudança. As mudanças que acontecem nas nossas vidas podem ser bastante desafiadoras. Concordo. A mudança pode ser uma mistura de nervosismo e excitação. Absolutamente. É natural sentir-se apreensivo com o desconhecido. Mas a mudança também pode levar a novas oportunidades e crescimento. Isso é verdade. É importante ter uma mentalidade aberta e adaptável. Abraçar a mudança, em vez de resistir a ela, é muitas vezes a melhor abordagem. Acho que a concentração nos benefícios potenciais pode tornar a transição mais suave. Sim, manter uma perspectiva positiva é fundamental. A mudança pode ser gratificante se a abordarmos com coragem. Fico feliz por estarmos de acordo com isso. Trabalhar em conjunto com as mudanças pode fazer toda a diferença. Aula 23. Explorando a arte da pintura Tem alguma experiência com pintura? Aliás, já tive algumas aulas de arte no passado. Já experimentei tintas a óleo, aquarelas e acrílicos. Achei a fluidez das aquarelas particularmente cativante. Posso ver o apelo. Capturar a interação entre luz e sombra deve ser um desafio. Absolutamente. Requer um toque delicado e um olhar atento aos detalhes. Imagino que pintar paisagens ou retratos seria bastante gratificante. Sim, o processo de dar vida a uma visão na tela é incrivelmente gratificante. Estou intrigado. Talvez possam ensinar-me uma coisa ou duas sobre pintura. Lição 24. Colaborar num projeto. Tenho o prazer de ver o progresso que fizemos neste projeto. Sim, a sua atenção aos detalhes e rigor têm sido inestimáveis. O trabalho em equipa é essencial para lidar eficazmente com tarefas complexas. Não podia estar mais de acordo. Combinar os nossos pontos fortes e conhecimentos fez toda a diferença. Absolutamente. Fico feliz por termos conseguido trazer as nossas diferentes perspectivas para a mesa. Estou confiante de que os nossos esforços levarão a um resultado bem-sucedido. Da mesma forma, vamos marcar uma reunião para rever os pormenores finais? Lição 25. Planear uma escapadinha. Tenho pensado em planear uma escapadela de fim de semana. O que é que achas? Isso soa como uma ideia maravilhosa. O que é que tinha em mente? Estava a pensar numa viagem às montanhas ou a uma cidade costeira. Ambas as opções parecem igualmente apelativas. Qual é a sua opinião sobre os prós e contras? Bem, as montanhas oferecem um ambiente sereno e rejuvenescedor. É verdade. E a cidade costeira proporcionaria uma atmosfera mais animada e refrescante. 1. É uma escolha difícil. Qual é a sua preferência pessoal? Sou bastante parcial à ideia de um retiro costeiro. O som das ondas é tão calmante. Tenho de concordar. O ar salgado e as atividades à beira-mar parecem bastante atraentes. Maravilhoso. Vamos começar a planear os detalhes da nossa escapadela à beira-mar? Absolutamente. Estou ansioso para tomar todas as providências necessárias. Lição 26. Discussão dos termos e condições. Tenho o contrato aqui. Isso soa justo. Que outros termos e condições devemos considerar? Deveríamos rever os direitos de propriedade intelectual. Como vamos lidar com eventuais conflitos de interesses? Bom ponto. E a cláusula de rescisão? Vamos querer ter um processo claro para acabar com o acordo. Absolutamente. Deveríamos também discutir os procedimentos da resolução de litígios no caso de surgirem quaisquer problemas. Sim, isso é importante. Teremos de delinear também os protocolos de comunicação. Definitivamente. E não nos esqueçamos dos requisitos de confidencialidade. Certo. Teremos de ter muito cuidado com informações sensíveis. Concordado. Penso que essas são as principais áreas em que deveríamos concentrar-nos. Vamos passar por eles um a um? Sim, vamos fazer isso. Isso ajudará a garantir que tenhamos um acordo abrangente. Lição 27. Discutindo calças adequadas. Preciso de umas calças novas para o trabalho. Que tipo de calças procura? Algo confortável e profissional. Tem alguma recomendação? Já pensou em calças de maternidade? Têm uma cintura elástica que é muito confortável. Calças de maternidade? Não estou grávida. Não estou grávida. Eu sei. Mas podem funcionar bem para quem quer um ajuste mais descontraído. Um. É uma ideia interessante. Vou ter de investigar isso. Eles vêm em uma variedade de estilos. Então, você deve ser capaz de encontrar algo adequado para o escritório. Muito bem. Vou dar-lhes uma tentativa. Obrigado pela sugestão. Lição 28. Discutir estratégias de eficiência. Estou a tentar encontrar formas de ser mais eficiente no trabalho. O que é que experimentou até agora? Tenho feito muitas listas de tarefas, mas estão a ficar fora de controlo. Entendo. Já pensou em utilizar uma aplicação de gestão de tarefas? Uma aplicação? Não sou muito experiente em tecnologia. Não será mais complicado? Não necessariamente. Muitos delas foram concebidos para serem fáceis de usar e simplificar o seu fluxo de trabalho. Outra coisa que me ajuda é agrupar tarefas semelhantes. Poupa tempo e energia mental. Agrupar tarefas? Isso faz sentido. Vou tentar. Vou tentar. Exatamente. Ajuda a evitar alternar constantemente entre diferentes tipos de trabalho. Ótimo. Vou implementar isso. Obrigado pelo conselho. É muito útil. Lição 29. Discutindo a relocação inesperada. Não posso acreditar que tive de me mudar para o porto de Sidney em tão pouco tempo. Isso deve ter sido estressante. Teve tempo para se preparar para a mudança? De todo. A decisão veio do azul e tive de sair imediatamente. Uau! Isso é muito para lidar. Como foi chegar à sua nova localização? Foi um pouco chocante. A floresta chegou até à costa e não houve qualquer preparação. Isso deve ter sido esmagador. Como é que se está a adaptar ao novo ambiente? Tem sido um desafio, mas estou a tentar tirar o melhor partido disso. O cenário natural é muito bonito, pelo menos. É uma perspectiva positiva. Dá-no a certeza que, com o tempo, conseguirá instalar-se e sentir-se mais em casa. Espero que sim. Foi certamente uma aventura inesperada. Lição 30 Discutir rotinas de exercício Ultimamente tenho tentado exercitar mais. Tem alguma dica de fitness? É ótimo estarem a focar-se na sua saúde. Que tipo de exercício gosta? Gosto de correr depois do jantar. Ajuda-me a descontrair e a manter-me ativo. O jogging é uma excelente escoia. É um treino simples, mas eficaz. Sim, e também é conveniente. Também faz exercício físico regularmente? Eu faço. Tento correr algumas vezes por semana e também faço alguns treinos de força. Treino de força? Isso é impressionante. Ainda não explorei isso. É uma ótima maneira de construir músculos e melhorar a aptidão geral. Ficaria feliz em partilhar algumas rotinas convosco. Isso seria fantástico. Estou sempre à procura de experimentar coisas novas. Maravilhoso. Podemos discutir diferentes opções e encontrar um plano de exercícios que funcione melhor para si. Parece bom. Estou ansioso para expandir o meu regime de fitness. Lição 31 A arte da imaginação Tenho trabalhado muito ultimamente, mas tento imaginar coisas bonitas que não tenho. Ajuda-me a lidar com isso. Percebo. Imaginar coisas adoráveis pode ser uma ótima maneira de encontrar alegria, mesmo em tempos difíceis. Exatamente. Transporta-me para um lugar melhor, mesmo que apenas por um momento. Faço a mesma coisa. É incrível como as nossas mentes podem criar cenas tão vivas e maravilhosas. É que tipo de coisas gosta de imaginar? Oh, todo o tipo de coisas. Belos jardins, casas acoidoras, aventuras emocionantes. As possibilidades são infinitas. Isso soa maravilhoso. Imagino-me muitas vezes numa praia tropical, a beber uma bebida fresca. Isso soa adorável. Adoro imaginar-me a explorar novas cidades, a descobrir joias escondidas. Sim, viajar para lugares distantes também é um devaneio comum. É tão refrescante entregar-se a esse tipo de fantasias, não é? Absolutamente. É uma ótima maneira de levantar o meu ânimo e manter-me positivo. Lição 32 Intenções e lançamento No Islão, dizem que é a intenção de uma pessoa que conta mais. Assim, também ouvi isso. O pensamento por trás de uma ação é tão importante. Exatamente. Não se trata apenas do resultado, mas da mentalidade. É uma perspectiva valiosa. Incentiva-nos a estar atentos às nossas motivações. Precisamente. Ouvi dizer que estamos prestes a lançar uma nova iniciativa no trabalho. Está envolvido? Sim, estou. Estamos muito entusiasmados com o impacto potencial que pode ter. Maravilhoso. O que me pode dizer sobre os pormenores? Bem, não quero partilhar muito publicamente, mas é um projeto inovador que pode realmente fazer a diferença. Entendo. Estou ansioso para aprender mais sobre isso à medida que se desenrola. Absolutamente. Tenho a certeza que será uma viagem interessante. Tenho a certeza que será. Este é um momento emocionante para a empresa. Lição 33 O papel do governo Bem, resolvemos outro grande debate sobre o papel do governo. Sim, é uma discussão contínua com muitas perspetivas a considerar. Absolutamente. Encontrar o equilíbrio certo é crucial. Concordo. É uma questão delicada que requer uma deliberação ponderada. De facto. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Acredito que o governo deve fornecer serviços e salvaguardas essenciais, mas evitar exageros. É uma posição razoável. Um envolvimento demasiado ou pouco pode ser problemático. Precisamente. Trata-se de bater o acorde certo entre apoio e autonomia. Bem dito. É um tema complexo, mas temos de continuar a explorar. Concordado. O diálogo permanente e o compromisso são fundamentais para encontrar a solução ideal. Eu não poderia ter dito melhor. Estas discussões são tão importantes. Aula 34 Explorações culinárias Por falar em tempo, tenho cozinhado muito ultimamente. E tu? O Adoro cozinhar é uma forma tão maravilhosa de explorar novos sabores e técnicas. Concordo. Há algo muito satisfatório em criar uma refeição deliciosa. Definitivamente. Que tipo de receitas tens experimentado? Tenho experimentado todo o tipo de cozinhas internacionais. Tem sido muito divertido. Isso é maravilhoso. Alargar os seus horizontes culinários é tão gratificante. De facto. Descobriu algum novo prato favorito recentemente? Sim, na verdade. Fiz um curry itaalandês outro dia que era absolutamente divino. Oh, isso sou adorável. Vou ter de experimentar isso. Terei todo o gosto em partilhar a receita consigo. É bastante simples, mas tão saboroso. agradeço isso. Estou sempre ansioso para aprender novas habilidades culinárias. Lição 35 Uma aventura no centro da cidade. Já agora, para onde precisa ir no centro da cidade? Oh, tenho algumas tarefas para fazer no centro da cidade. Nada demasiado excitante, mas necessário. Entendo. Bem, se não se importam com a empresa, ficarei feliz em juntar-me a vocês. Isso é muito gentil da sua parte. Gostava da companhia e talvez pudéssemos explorar um pouco depois. Absolutamente. Já faz algum tempo que não tive oportunidade de passear pelo centro da cidade. Perfeito. Podemos fazer disso um dia, fazer as nossas tarefas e depois tratar-nos com algo divertido. Parece um plano. Estou ansioso por isso. Maravilhoso. Será uma boa pausa das nossas rotinas habituais. De facto, um pouco de aventura é exatamente o que ambos precisamos. Concordo. Esta será uma forma deliciosa de passar o dia. Mal posso esperar. Vamos tirar o máximo proveito disso. Lição 36 Cenas de inverno de Coriêre e Ives. As cenas de inverno do Coriêre e do Ives continuam a ser muito populares, não são? De facto. Não posso acreditar que as pessoas ainda compram cartões de Natal com aquelas ilustrações nostálgicas. As paisagens nevadas e as carruagens puxadas por cavalos têm um apelo intemporal. Absolutamente. A atenção ao detalhe é notável ainda hoje. Pergunto-me se o artista alguma vez imaginou que o seu trabalho se tornaria tão icónico. duvido. Provavelmente estavam apenas a tentar captar a beleza da estação. Bem, os esforços deles certamente compensaram. Essas cenas são praticamente sinónimo de inverno agora. Definitivamente. Tornaram-se uma parte querida da tradição do feriado. Fico feliz que as pessoas ainda apreciem a arte e o charme das gravuras do Corriere e do Ives. Lição 37 Rotina de Fitness Ultimamente tenho focado numa combinação de cardio e treino de força. Essa é uma ótima abordagem. Misturar os teus treinos mantém as coisas interessantes. Absolutamente. Acho que vejo melhores resultados quando não me apego a apenas um tipo de exercício. A variedade é a chave para manter o seu corpo desafiado e envolvido. Exatamente. Tento alternar as coisas entre corrida, levantamento de peso e exercício ZIT. Isso soa como uma rotina bem elaborada. É importante atingir todos os principais grupos musculares. Definitivamente. E o cardio ajuda-me a manter um sistema cardiovascular saudável. é tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo para os seus objetivos de fitness. Absolutamente. Estou a sentir-me mais forte e mais energizado do que há algum tempo. Lição 38 Sobras e pipocas Tenho uma tonelada de sobras no frigorífico que preciso de usar. Porque não fazem pipocas para acompanhar. É um ótimo leixe. É uma ideia fantástica. Devo investir num bom fabricante de pipocas. Definitivamente. O milho receio estalado é muito melhor do que o material ensacado. Concordo. E pode ser criativo com os temperos. Absolutamente. Pimentão em pó, sal de alho ou mesmo um fio de manteiga derretida. Oh, isso parece delicioso. Vou ter de experimentar algumas novas combinações de sabores. É uma ótima maneira de animar essas sobras também. Tens razão. Comparelhá-los com pipocas caseiras pode resultar em uma refeição saborosa e satisfatória. lição 39 Encantos personalizados. Estava a pensar em conseguir alguns encantos personalizados para as minhas joias. É uma ideia adorável. Que tipo de encanto estava a considerar? Estava a pensar numa coisa com as nossas iniciais ou numa data especial. Isso seria muito significativo. A joalheria personalizada é sempre um toque tão agradável. Concordado. Acho que acrescenta um elemento pessoal a qualquer peça. Definitivamente. É uma forma de torná-lo verdadeiramente único para si. exatamente. Já alguma vez pensou em conseguir algo do género? Na verdade, tenho. Acho que é uma ideia de presente tão pensada. Concordo. É uma ótima maneira de comemorar uma ocasião ou relacionamento especial. Lição 40 Civilidade e comunidade Acho que a civilidade se tornou uma arte perdida nos dias de hoje. Sei o que quer dizer. É tão importante, mas muitas vezes esquecido. Exatamente. A civilidade não é apenas uma tática ou sentimento, é uma escolha. Uma escolha de confiar em vez do cinismo e comunidade sobre o caos. Bem dito. Temos de fazer essa escolha com mais frequência. Definitivamente. Tratar uns aos outros com bondade e respeito deve ser uma prioridade. Absolutamente. É a base para uma sociedade saudável e funcional. Precisamente. Não podemos dar-nos ao luxo de perder de vista esses valores fundamentais. Concordo. Começa com cada um de nós a fazer esse esforço consciente.